Alô pessoal do canal MMA Debate, eu sou Shinzo Matida e gostaria de compartilhar o que o Karatê influenciou na minha vida. Sim, meu pai é o Mestre Matida, a gente morou e cresceu em Belém do Pará, e por essa influência de meu pai ser o nosso mestre, eu e meus irmãos crescemos com essa arte marcial que é o Karatê dentro de casa. Então a gente via meu pai dando aula, via os alunos, meu pai treinando, isso de uma certa forma influenciou a gente bastante a praticar. E o Karatê trouxe para mim não só o lado da defesa pessoal, o lado da confiança técnica, mas também principalmente o lado do fortalecimento mental e do espírito, porque isso faz com que você cresça mais confiante, cresça mais com uma autoestima melhor, e isso favorece a sua determinação para fazer qualquer coisa. Então, mais do que tudo, foi a formação do nosso Karatê, a formação do meu Karatê, e através desses ensinamentos eu cego a minha vida, em tudo que eu faço, eu coloco os princípios e os valores que eu aprendi com meu pai através dos ensinamentos do Karatê. Valeu galera, um grande abraço, a gente se vê em breve aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.